Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo resumindo basicamente o que saiu até o momento na E3 Sobre PES 2019, pessoal Já foram dois dias de E3, hoje é o terceiro dia de E3 da conferência da Konami E eu vou dar um resumo pra vocês do que foi saindo de informação, do que saiu até o momento É claro que ainda podem sair mais informações com o decorrer do dia E então amanhã eu trai mais um vídeo, talvez se for necessário Mas já lembrando, deixa o seu like no vídeo de hoje, que o vídeo de hoje tem muitas informações Tem o resumo do evento inteiro que eu vou tentar trazer, então se o vídeo ficar longo, fica até o final Que vai valer a pena Eu não sei se vai ficar longo ou não, mas eu vou tentar resumir ao máximo Então já deixa o seu like aí E também se inscreve no canal, porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo do PES 2019 Até o seu lançamento Por isso que você que pensa em comprar o jogo, é importante você se inscrever aqui no meu canal, velho Então, mano, você já se inscreveu, já deixou o seu like e ativou o sininho, que é muito importante Vamos lá começar Bom pessoal, eu tô pegando esse resumo do site do Renan Galvani, que é o temfutebol.com Eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição, lá você confere muitas mais informações de PES 2019 Então pra você que quer ficar por dentro também, além daqui do canal, dá uma olhada no blog dele também Que lá tem muitas informações também adicionais sobre PES 2019, galera Bom, ele serve fazendo um resumo basicamente do que que rolou nesses dias de E3 E eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo também pra vocês Segundo ele, o trailer que saiu do jogo, aquele trailer de 2 minutos que vocês sabem, que eu deixei bem claro que não me agradou bastante Não mostrou nem 30% das novidades que teremos no jogo Porque depois de eles mostrarem diversas gameplays e lives do jogo Deu pra ver muitas novidades que não foram mostradas nesse trailer, mas ficou claro que irá se acrescentar no jogo E são boas novidades, pessoal, que também deixaram o hype de muitas pessoas lá no alto Bom, pessoal, a Konami anunciou que fará o Tour Mundial, pessoal No ano passado, a Konami fez um Tour Mundial também, levando o game em diversos países E esse ano não será diferente, pessoal Eles irão passar em cada país pra ir anunciando o jogo de forma diferente E começará dia 17 de julho na Itália E terminará dia 6 de agosto, encerrando aqui no Brasil, pessoal E é claro que muitos youtubers estarão presentes no evento Eu, infelizmente, não vou poder ir nesse evento que ocorrerá dia 6 de agosto Mas eu vou ir cobrindo vocês também de tudo que for saindo durante esse mês aí de Tour Que, como vocês sabem, cada país que eles passam, eles tratam de soltar as informações exclusivas pra aqueles países Então ficam assim os mesmos pra quando eles passarem no Brasil, que eles já era até por último Então vai ser muito interessante, pessoal Vocês podem ver aí a lista aí na tela Tem até dois países que eles ainda não revelaram Mas muito possivelmente serão aquelas duas ligas que ainda serão reveladas Que pode ser que seja a Liga Colombiana e a Liga da Turquia, pessoal E assim que eles passarem aqui no Brasil, pessoal Eles podem anunciar estádios novos brasileiros Parceiros novos, não só do Brasil, mas de outros países também Novas licenças, lendas E no Brasil eles podem anunciar as novas lendas Talvez algum novo clube parceiro Ou algum novo estádio que pode estar aparecendo na franquia E uma dúzia bem interessante pra nós brasileiros também, pessoal E até o momento para o PSM19, pessoal O jogo se encontra com 80% de seus jogadores licenciados Essa informação veio através do canal Última Ficha Que o próprio André Bonzoni confirmou que 80% dos jogadores virão licenciados já com o lançamento do jogo É claro que com o decorrer do ano eles vão lançando atualizações e vão aumentando esse número cada vez mais Mas já é um número bem significativo Levando em consideração que a concorrente tem 0%, né galera Então isso é uma coisa bem legal vermos a atenção que a Konami vem dando para o nosso país Inclusive eu vou estar deixando até esse vídeo da Última Ficha aqui na descrição Pra você dar uma olhada melhor, ok pessoal? Dá uma olhada no vídeo completo que lá tem uma entrevista com o André Bonzoni Onde ele solta muitas informações sobre o jogo E bom pessoal, a Konami também já tratou de confirmar Que além dessas nove ligas que estão no presente As sete que já foram anunciadas As duas que ainda serão anunciadas em breve Eles ainda estão atrás de mais algumas E segundo algumas informações, pessoal Um dos membros soltou que estão correndo atrás da série B do Brasileirão, velho Ou seja, eles ainda estão tentando licenciar a série B do Campeonato Brasileiro E é muito interessante isso Vemos essa atenção que a Konami vem dando Que é sensacional, mano Mas ainda não é certo que consigam Mas estão em reuniões negociando Para que a série B do Campeonato Brasileiro Seja presente na próxima franquia E agora pessoal, vamos falar sobre a demo do jogo Que já foi confirmada E quais times que acompanharão essa demo Bom, no demo temos esses times e as seleções presentes E além de quatro estádios que também estarão presentes na demo Os times presentes são Corinthians, Flamengo, Barcelona, Liverpool Argentina, Brasil, França e Alemanha Vemos algumas seleções, alguns times brasileiros e alguns times europeus Vale a pena destacar, pessoal Que também os jogadores do Corinthians e do Flamengo Não só para a versão da demo, mas para a versão do jogo oficial Viram com 100% dos seus jogadores licenciados E com seus uniformes atualizados na temporada 2018 Então, cara, isso é muito interessante, pessoal E além dessas equipes, os estádios que estarão presentes nessa demo Será o Camp Nou, o Anfield, o Maracanã e o Konami Stadium, pessoal E a demo, para nós, pessoal, será anunciada dia 21 de julho Ela não sairá nessa data, mas nessa data, sim, teremos a data revelada De quando que essa demo estará disponível para nós baixarmos, pessoal E a boa notícia nesse ano é que a demo sai para o computador, pessoal Sai para o PC junto aos consoles A demo deve sair lá para o dia 14 de agosto Duas semanas antes do lançamento oficial do jogo aqui nas Américas E eles não lançavam a demo para os PC Porque, segundo eles, ficava mais fácil Eles acessarem a base de dados do jogo E descobrir o que virá na versão oficial do jogo Mas nesse ano, eles acabaram que decidiram por lançar para o PC Na mesma época que sairá para os consoles também E uma outra confirmação que também tivemos, pessoal, nesses dois dias É que já com o lançamento do jogo, sem forma de DLC nenhuma Com o lançamento do jogo, sim, teremos mais de 40 estádios Compondo o cardápio da franquia Assim, já dá para saber, pessoal, que não perdemos nenhum estádio Dos outros que já estão presentes no PES 2018 Ou seja, todos os estádios que estão presentes no PES 2018 Prosseguirão para o PES 2019, é claro Tirando o Signal Iduna, que agora é exclusivo do FIFA Que é o estádio do Borussia Dortmund Tirando esse, todos os outros estádios continuarão na franquia E outros estádios aparecerão novos Esses ainda não tivemos acesso E é claro que ainda mais estádios chegaram via as DLC Segundo uma informação que tivemos aqui, pessoal Até o ciclo de PES 2019, ou seja, até o perto do lançamento de 2020 Juntando todos esses estádios que viram e os que viram por DLC Teremos aproximadamente 50 estádios no jogo Isso é muito interessante E bom, pessoal, também tivemos acesso Aos overs e também aos menus do jogo, pessoal Infelizmente, não tivemos até o momento Nenhuma gameplay de times brasileiros Mas vamos falar um pouquinho sobre o menu Que foram confirmados que seria totalmente alterado Para essa versão do jogo Bom, pessoal, a comunidade disse que em uma live em inglês, pessoal A Konami confirmou que esses menus são provisórios Ou seja, não serão mantidos para o lançamento do jogo E será mudado para a versão final Mas infelizmente não temos a confirmação disso Mas vocês estão aí na tela com o menu? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês Eu acho que ele está muito semelhante com o menu do PES Mobile É claro que teve uma evolução do menu do PES 2018 Que era ridículo, na minha opinião, pelo menos Mas segundo muitas informações, esses não serão os menus finais Eu até preferia que eles fizessem um pouco mais bem trabalhado Porque esse daí está muito simples Um pouco mais rico em design, né, pessoal? Porque esse menu está muito simples Então vamos aguardar para assim que tivermos a confirmação Até no próprio lançamento do jogo Temos acesso a esses menus E ver se eles foram alterados Se eles foram mantidos Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as novas Futures Que é uma coisa bem interessante Que melhora, assim, a gameplay no jogo no geral Temos, é claro, analisando todas essas gameplays Que foram liberadas para todos nós Deu para perceber que tivemos bem mais novos movimentos de passes Toque de primeira, dribles eficazes E também chutes que variam de acordo com a posição do corpo do jogador, pessoal Deu para ver também que tivemos uma nova física da bola e da rede inclusas Que isso eu já destaquei desde o trailer que podemos já perceber Que os goleiros também agora estão super seguros e ágeis Que é uma coisa que não víamos no PES 2018 Os goleiros tiveram um grande avanço no PES 2017 Mas eles ainda falhavam diversas vezes E deu para perceber que nessas gameplays Os goleiros estão bem mais seguros Estão falhando bem menos comparado ao PES 2018 E também tivemos a física nova do cabelo Que está com uma movimentação bem mais real Bem mais realística Também tivemos a nova textura do uniforme, pessoal Que melhora o gráfico em geral, né? Também zagueiros que adiantam a jogada Também para tomar a bola Isso também foi incluso nesse PES 2019 E é claro, tem muitas coisas mais Que não dá para citar aqui para o vídeo não ficar tão longo Mas se vocês pesquisarem algumas gameplays Vocês podem perceber com seus próprios olhos, pessoal Mesmo sem jogar, é possível notar o quanto a gameplay está bem melhor Está solto, está leve E também com várias melhorias que estávamos pedindo há um tempão Realmente a Konami continua assim a ouvir a comunidade E traz muitas coisas que pedíamos há um bom tempo E melhorou muito das coisas que reclamávamos também E deu para ver que tiveram várias análises De pessoas que estão lá na E3, estão testando o jogo E até o momento, muitas poucas coisas negativas Muitas poucas críticas relacionadas ao PES 2019, pessoal Claro que tem coisas que ainda precisam de ajuste Mas coisas bem leves comparadas à versão anterior E ainda vale destacar, pessoal Que essa gameplay que está sendo jogada lá na E3 Essa versão do jogo É uma versão alpha ainda Ou seja, longe do código final da demo E nem comparado à versão final É claro que ainda muita coisa precisa ser implantada Ajustada, inserida e polida E ainda na E3, pessoal O jogo se encontra em 75% da sua versão final Ou seja, 25% ainda não se encontra presente lá E já vai recebendo tantos elogios Imagine quando a Konami finalizar esse jogo por completo Velho, a gameplay sim vai estar bem mais gostosa de se jogar Com gráficos e com jogabilidade bem agradáveis Bom, pessoal A coisa que a galera me pergunta muito É como é que estão os controles e os comandos Para essa versão do jogo Bom, os comandos não mudam muita coisa, pessoal Mas temos algumas novidades em relação a isso Primeiro é que agora, pessoal Quando você for cobrar o lateral É possível mover o boneco para o lado Como vemos atualmente no FIFA Agora, quando você colocar para o lado o cursor, pessoal O jogador também se movimentará Como vemos atualmente no FIFA 18, galera Isso é muito interessante também É uma grande novidade E também, pessoal Durante a gameplay Podemos também ver que será possível Você substituir em qualquer jogador sem fazer pausa Ou seja, aquela tal substituição rápida Que é uma novidade e tanto Que o FIFA já adaptou no ano passado E o PES já adaptou também para esse ano E é uma grande coisa, velho Que deixa assim Porque para quem joga online principalmente Que não tem tempo para ficar toda hora Pausando o jogo Ir lá fazendo alguma alteração Isso também já deixa bem mais ágil E bem mais rápido Então nós terminamos as nossas partidas Agora, pessoal Temos a novidade também do chute rasteiro Que para vocês darem o chute rasteiro forte Vocês só precisam pressionar o R2 O quadrado e colocar o analógico para baixo Dessa forma o jogo entenderá Que você quer fazer um chute maroto rasteirinho Então isso é bem interessante Aquele chute forte rasteiro Que é uma coisa que não vimos Porque no PS 2018 Não tínhamos muitos comandos Dos chutes dos jogadores Não tínhamos muitos comandos Das finalizações Agora eles estão incluindo Bem mais comandos Para vocês, é claro Conseguirem finalizar da forma Que você achar melhor E bom, pessoal Um momento O vídeo ficou muito longo mesmo Eu fiz um resumão De que saiu Nesses três dias iniciais Então o que eu fiz Eu decidi dividir esse vídeo em duas partes Ou seja Essa parte aqui Que está saindo hoje E a outra parte Do resto do vídeo Das outras novidades Sairá amanhã Sim, eu ainda vou juntar Mais informações que forem saindo hoje No vídeo de amanhã Então vê o vídeo de hoje Não perca o vídeo de amanhã Que será a continuação desse Agora vem tudo na sequência O vídeo ficou meia hora Assim, seguido mesmo Eu ia postar esse vídeo Só que, mano Ia dar um trabalho gigantesco Sem falar que é mais fácil Fazer dessa forma Eu dividi em duas partes Postar em um dia E outra parte em outro dia Porque são muitas informações mesmo Então volta aqui no canal amanhã Que amanhã eu vou postar A segunda parte Do resto O resto do vídeo Todas as informações Que vieram depois dessa E são bem informações Bem legais também Eu achei até que eu deixei As melhores informações Para o próximo vídeo Então não perca Que sairá amanhã Sem falta Eu vou até editar na mesma hora Já vou postar amanhã também Nesse mesmo horário Ou até mais cedo, né, velho Então já deixa o seu like Nesse vídeo aqui Eu vou acabar esse vídeo por aqui Não perca o dia amanhã Que amanhã sairá as informações O resto das informações Que eu não suzei nesse vídeo E as informações Que forem saindo hoje Então vê o vídeo de amanhã também Então por isso que é importante Você se inscrever E ativar o sininho Para você não perder Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou E ativar o sininho E ativar o sininho